Diretamente da Space Funk Com o hit, tá maneiro, tá legal Kia Bernardes, Mike MK e DJ Biel DJ Biel Não tenta com ela que ela domina Na arte manha de dançar Vai descendo vai, vai jogando vai Faz carão pra me conquistar Vai descendo vai, vai jogando vai Faz carão pra me conquistar Hoje vai dar bom, vai dar legal Ela rebolando toda empinadinha Fazendo marquinha com fio Hoje vai dar bom, vai dar legal Ela vem dançando toda empinadinha Fazendo marquinha com fio Para uma amiga do lado da outra Que já vai começar a disputar Uma sobe, outra desce e vai Jogando a bunda Uma sobe, outra desce e vai Jogando a bunda Uma sobe, outra desce e vai Jogando a bunda Tá maneiro, tá legal Tá maneiro, tá legal Tá maneiro, tá legal Tá maneiro, tá legal Ela dançando junto com as amiga Mandando beijinho e tchau Eu não acredito que é o DJ Biel de novo Já era, já fui Marquinha com fio Para uma amiga do lado da outra Que já vai começar a disputar